O futuro está incerto, concorda ou não? Já é difícil a galera concordar com isso, um negócio meio óbvio. Mas tudo bem, o futuro está incerto, as empresas previram tudo o que está acontecendo, as empresas estão muito confortáveis em relação ao futuro, todas as empresas estão gerando valor, o mesmo valor, os mesmos líderes de mercado continuam sendo líderes, as empresas continuam ganhando valor, os clientes que elas tinham continuam sendo os mesmos clientes, as empresas perderam cliente ou ganharam cliente? Eu acredito que todo mundo vai chegar à conclusão que elas perderam cliente, que elas não estão entendendo o que está acontecendo, sim ou não? Então o primeiro passo é admitir, olhar para o espelho e dizer, sim, o futuro está incerto. E a gente vai começar a entender o seguinte, o futuro talvez dos nossos avós, no século passado, e dependendo da tua idade e dos teus pais, era um futuro certo. As pessoas não tinham muitas dúvidas em relação ao futuro, existe uma estabilidade, e hoje há uma instabilidade. Passamos de um futuro certo para um futuro incerto. Aí quando a gente vai se pensar sobre isso, vai perguntar o seguinte, mas o futuro está incerto? O que é essa história de um futuro incerto? Então a gente precisa entender o seguinte, quando a gente tem um futuro incerto, é que a nossa forma de pensar o dia a dia da sociedade, a nossa forma de pensar a sociedade, a nossa forma de pensar o ser humano, está equivocada, está errada, está incerta. O que está incerto não é o futuro, é a sua forma de pensar. Ela não está certa. Então a confusão toda que existe é admitir que, número um, o futuro está incerto, e número dois, que nós temos que fazer uma revisão das nossas incertezas, e não do futuro, porque as coisas estão caminhando para uma direção que já poderia ser prevista e não foi. Então a gente precisa entender o que está errado na nossa forma de pensar. E aí as pessoas ficam com raiva do futuro, porque o futuro está mostrando que a nossa forma de pensar não está correta. Ela está incerta. E aí a gente começa... E esse é o grande desafio, o passo número um, para a gente começar a entender o novo século. O passo número um é o futuro está... Admitir o futuro está incerto, a incerteza do futuro não é um problema do futuro, porque as coisas estão caminhando para uma determinada direção, e a única coisa que eu tenho que admitir é eu não entendo o que está acontecendo e eu preciso fazer uma revisão da minha forma de pensar. Se você não faz isso, o que você vai fazer? Você vai ficar brigando com o futuro. Você fica brigando, brigando, brigando. Aí o que acontece? Aí qual é o segundo problema? As pessoas que antigamente ajudavam os outros a entender o futuro também não estão entendendo, porque a revisão que precisa ser feita é uma revisão muito mais profunda, muito mais histórica, muito mais filosófica, muito mais teórica do que as pessoas estão acostumadas. E aí a pessoa vai na superficialidade tentando entender uma coisa sem conseguir entender o quadro geral. Aqui na Bimodais a gente adotou alguns critérios para pensar o futuro. Número um, nós estamos vivendo forças macro históricas. Se são forças macro históricas, chegada de nova mídia, aumento demográfico, novo modelo de administração, era civilizacional, você não vai entender uma nova era civilizacional olhando o ano passado, a década passada e mesmo o século passado. Você tem que olhar os milênios passados. E aí você tem que ter uma visão e tem que enxergá-la nos milênios passados e entender o que mudou. E aí a gente então foi macro históricas. Segunda coisa importante que a gente passou, entender a natureza do fenômeno. Qual é a natureza? Qual é o epicentro? É um tecnofenômeno midiático. É uma mudança de mídia. É a primeira vez que acontece? Não, já aconteceu antes. oralidade, escrita, manuscrita, escrita impressa, mesas eletrônicos de massa, já aconteceu. E quem são as pessoas que estudaram isso, conhecem isso a fundo? Os canadenses, escola canadense de comunicação. Então, vocês vão vendo que a gente vai tendo algumas demandas de primeiro admitir que é incerto e depois procurar o que pode fazer a revisão. E aí a gente começa a caminhar nessa direção. Aí vai fazendo uma revisão filosófica do processo para depois perceber quais são as mudanças necessárias na nossa forma pessoal de pensar e agir e aí depois das organizações para se adaptar a esse novo futuro. E o futuro passa a ser um futuro natural, um futuro certo, com determinadas macro tendências diferentes do que a gente está acostumado e a gente tem que fazer isso. Em outras épocas, o futuro incerto não era tão rápido. Essa é a diferença. O futuro já esteve incerto em outros momentos, mas não era tão rápido. E hoje o futuro está incerto e muito rápido. E aí começa a criar um problema sério. E é aquela coisa que a gente brinca aqui. E aí o que tem de orquestra de Titanic achando que o navio não vai afundar é uma festa. Bom, é isso. Estamos aí anunciando com muita satisfação. agora, essa semana, a quarta temporada em super promoção. Ela vai estar três vezes mais cara a partir de julho. Estou oferecendo ela 400 reais. Estamos em beta para o pessoal entrar. Você vai ficar nessa temporada. Se você entrar nessa temporada agora, você vai ficar com a gente até dezembro para fazer esse curso. Vai entrar no grupo que é o Bimodal Senior Light. Você vai ter diariamente vai receber os artigos internos do Nipo. Depois você pode ter outras melhorias, mas por enquanto é isso. É uma super, mega, hiper promoção para você. E eu quero saber se você está afim. Eu vou colocar o link aqui embaixo só essa semana. Até sexta-feira. Se você não está no grupo do zap do Telegram da escola, que é gratuito e quer receber os anúncios, as promoções, todo dia, o meu áudio, o meu texto, me manda um zap. 21 99 608 6422. Vou repetir. 21 99 608 6422. Bimodais. a melhor e talvez a única escola de futurismo do Brasil. Um abraço.